Olá internautas, vamos continuar falando de esporte aqui na SC Vale? Nesse sábado tem mais uma rodada da Taça DL Cor na cidade de Gaspar. Confira os jogos. No campo do Floresta, o Roma Margem Esquerda joga contra o Juventus, a Estamparia Bimo enfrenta o Retranca e o Freico Madre MD Veículos joga contra o Blupão Canova Bem Bom Salgados. No campo do 7 de setembro, o Força Jovem enfrenta o Real Matismo, o 7 de setembro encara o Martins Bar Distribuidora e o Esporte Clube Cedrense joga contra o Ajax Ferro Velho Borba Milão Restaurante. Já no campo da hora, o Deportivo Brusque encara o Moreia Imobiliária Classe A, o Ferroviário Agropecuária Gaspar joga contra o Loteamento São Pedro e o Volta Grande joga contra o Cruzeiro Itaipava. No campo do Marcelo Poffo, o Araldi enfrenta o Uruguaiana e a Sociedade Santos Dumont encara o Juventus Sociedade Cruzeiro. E o jogo de abertura da competição entre Lóis e Fofix, que terminou empatado por 1x1, foi realizado no dia 30 de julho. E no campo do Canarinhos, o Bela Vista enfrenta o Baixada, o Ciro Halakids Agropecuária Girassol joga contra o Hot Car Estação e o Têxtil encara o Olimpiakos.